DALF GAMES E eu queria mandar um salve para o nosso amigo Zerick E um salve para o nosso amigo Thales Que está jogando com a gente Então vamos lá, queria agradecer Os novos fãs que estão entrando aí Estão entrando direto os novos fãs no canal Fico muito feliz por isso e é nóis Então vamos jogar de Sasata A gente está fazendo essa saga que a gente ativou O Sasata de teste de um dia Então depois eu vou fazer um vídeo Ensinando a vocês Como faz para vocês poderem Também ganhar esse Sasata de um dia Deixa eu puxar aqui O nosso Nosso gancho Esse gancho serve para que a gente Possa puxar o nosso oponente Na TF E é nóis galera, vamos Beleza No level 3 a gente vai para TF Galera Quase pegando o level 3 já Começou a entrar a galera aí Aqui já dá para a gente dar uma opada mais hard Tem bastante cogumelo aqui Acho que pegamos o level 3 aqui Beleza Pegamos o level 3 É O que é isso aqui Lance Licor de choque Vou pegar o bloqueio Vou pegar o bloqueio Porque é boladão também Então vamos embora Vamos para TF É nóis Quando você pega essa bolinha Ele fica mais rápido Quando você pega essa bolinha Ele fica mais rápido O maluco aqui em cima Vamos lá Ativar aqui A bolinha O maluco jogou uma bomba aqui Caraca Eu não consigo acertar Beleza Eu não consigo acertar Uma bolha Que coisa difícil Deve ter nervoso O maluco desvia muito Vamos lá Pegar a sede de sangue E agora Nossa missão É proteger o Thales Pegou Pegou É moleque Agora pegou Agora não tem como reclamar Pegou Vem quando pegou A mulher A mulher Vem duas sassatas Mete o pé Olha cá Nossa senhora É nóis Pega ela aí Ah moleque Pegou Esse escudo boladão Aqui Pegou Muito pilão Meu irmão Sassata Ih morreu Pode vir Pode vir Vem que tem 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 Caraca Só sai da vida Pelão Gostei muito dele Nossa senhora Ô bicho Apelão Já peguei o esquema Do bicho Já peguei o esquema Do cara Nossa senhora Não adianta fugir não Não adianta fugir não Olha isso Olha isso Me tirou de jogada Me tirou de jogada Né É nóis meu irmão É nóis Não é possível Que ele fugiu De tudo Cara É nóis Muito bom Cara Gostei do Sassata Agora gostei Aprende jogar Ah moleque Dominando 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 Puta merda Aí ganha É muito bom Né É nóis Aí a danarquinha Fazendo efeito Fazendo efeito A primeira vitória Beleza Show de bola Vamo Pro próximo Siga-me os bons Cadê o Tales E o Enique Ganhou um gostei Aí Segunda chave Galera Vamo lá Pra segunda vitória Do dia Tomara que a gente Consiga Segura Vitória Do dia Zenique E o Tales Show Vamo lá Iniciar Go Go É nóis Vou jogar Com o Sassata Acabei Aprender a jogar Com ele Então Ele é muito apelão Tem que comprar Esse jogador Eu acho Eu acho que o único Personagem Que tem o Cauter Do Sassata É O único Personagem Que é Cauter Do Sassata É A Momoko Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui É Cadê Pega aí Ah moleque Cadê Que eu não peguei Eu não peguei o level 3 Ainda Galera Vamos pegar o level 3 Pra gente começar Pra ir pra TF Ele tá pegando Tudo na minha frente Cara Vou pegar o level 3 Aqui Senão não dá pra gente Ir pra TF Sem tal level 3 Não adianta Você trocar com os malucos Então Eu recomendo Vocês pegarem o level 3 Antes Pra poder ir Pra TF Aí dá pra Tretar com os caras Freneticamente Cadê Meu irmão Não consigo Aqui Vamos pegar o level 3 Agora Beleza Pegamos o level 3 E nada de bom Cara É nóis É nóis Nós na fita Mané Vamos lá Ajudar o Zenith Ah pá Abra ele de novo Puta Merda Salve pelo Gorg Não tem problema não Pá Mas te pego Na esquina Vou pegar outro Choque Eu sou maluco Ah moleque Quase não Cara Te pego Na esquina Ah 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 Vem cá Vem cá Cara Vai pra onde Vai defendendo o parceiro Né Não tem problema não Vou lá defender meu rei Aí Aí Não né Ah moleque Opa Opa Girocópito Girocópito Vamos lá Vamos lá Vamos defender nosso rei aqui Eu esqueço de ativar a bolinha galera Eu esqueço de ativar essa bolinha aqui Que ela deixa você mais rápido Cadê o talis Cadê o talis Cadê o talis Vamos defender nosso viki aqui Nosso barbaquê aqui Boladão Ah moleque Não adianta usar escudo não Não adianta usar escudo não Não adianta usar escudo não Que aqui é o Os magos mais chatos do mundo Nossa senhora Passou muito perto Essa bomba Vem Vem Cadê Vem pra casa ele Ah o rei tá ali em cima Vamos aí Deixa eu pegar aqui Nossa senhora Pega aí Oh tô maluco Virou rei né Deixa eu pegar aqui Virar a bolinha Pra gente poder ir mais rápido Vamos lá Oh baguei apelão Irmão Ah esqueci que ela é Opa Fiquei primeiro O que é isso? O choque dela me pegou Meu irmão Opa Aí sim Aí sim Tá uma briga frenética aqui Entre o John E o Zerik Cadê? Cadê? O John tá em primeiro lugar Olha a mulher Olha a mulher Olha a mulher desviou aqui Vamos pegar esse cara aqui Toma aí cara Não adianta desviar não Não adianta desviar não Que é GG É GG Meu irmão Não adianta desviar não Que é GG Esse Sasatta aqui é animal Eu gostei muito Dessa Sasatta Ih caraca É nois Nossa senhora Calma aí Aí não Calma aí É isso mesmo É isso aí Queridi Deixa comigo Rapá Vem cá Samuel Samuel Cara de pastel Opa 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 É nois Mais uma Mais uma em primeirão Aí sim Siga meus boas Cadê? Então Não tem como curtir O Zerik Deu Talis Opa Mais uma chave Já dá pra gente abrir Uma parada Que bola adora Vamos ver o que vem de bom Pra gente Tomara que venha o salto do herói Opa Veio cinco salto do herói Aí sim Cinco salto do herói Animal Então é isso pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa eu gostar Comenta aí Favorito do vídeo Lembrando pra galera Que tá chegando agora Que é nova no canal Que ainda não é inscrito Se inscreva galera Não basta se inscrever Tem que marcar o sininho Pra receber todas as notificações De vídeo Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau